Estudantes da Universidade Federal em Lagarto, no centro-sul do estado, ocupam o prédio da reitoria. Eles reivindicam melhor estrutura no campus da cidade. Os estudantes começaram a mobilização nas ruas da cidade. Gritando e promovendo um apitaço, eles chamavam a atenção para os problemas que enfrentam nos oito cursos oferecidos pela UFES, no campus de Lagarto. Das ruas, foram ocupar os prédios onde as aulas são ministradas e prometem passar a noite lá. Nós pretendemos acampar hoje à noite aqui, amanhã um dia todo e à noite também. Os professores se aliaram aos grevistas, entendendo que o movimento é de interesse de todos. A pauta dos estudantes é pauta dos docentes também. É a pauta pelas condições de trabalho, contra a precarização da formação. Um dos motivos do protesto está neste prédio inacabado. Equipamentos para aulas práticas de odontologia estão encaixotados. Por causa disso, as aulas não foram iniciadas. Eles estão, na verdade, empurrando esse período. Enquanto isso, nós estamos tendo apenas teoria. Para o diretor do campus, problemas burocráticos complicam a situação. Mas ele entende que os alunos estão corretos. A gente acha que o movimento, nesse sentido, é legítimo. A gente depende de fatores que são externos à universidade. Depende de algumas licitações que não foram completamente com sucesso em todos os itens. Então, tudo isso está, na medida do possível, sendo sanado. Pelo telefone, a assessoria de comunicação da Universidade Federal de Sergipe disse que as obras do campus de Lagarto estão em andamento. Mas ainda não é possível afirmar quando serão concluídas.